3, 1, 5. 315 servos que a gente tem disponíveis em 6 anos de jogo, mais ou menos. Na real, um pouco menos, porque inclui servos que só apareceram na história. Enfim, no meio de tanto bicho assim, tem os servos que são mais fracos, tem os servos que são mais fortes, que podem até mudar o jeito que você joga, tem servos com animações ferradas, e tem também os servos que são esquecidos no jogo. Os servos que a DW olhou pra eles assim e falou, não fi, você só vai aparecer uma vez e depois sumiu, vai pro inferno. Aí os cara caiu assim no poço do esquecimento. E aí povo, beleza? King aqui na voz. E mano, esses dias eu tava um pouco indignado com a DW. Eu tava percebendo que os cara tem alguns servos que eles não fazem questão de deixar ativo no summon. E por isso, eu fiz uma lista com alguns desses servos, são na maioria limitados, e alguns outros storelocked. E hoje, eu vou trazer aqui pra vocês essa lista, pra vocês lembrarem desses servos, né? Que só apareceram uma ou duas vezes e depois, puff, sumiu, ficou desaparecido do jogo. Ó, prometo que vai ser um vídeo legal, então já deixa um like aí, beleza? Se inscreve no canal, e compartilha também pros seus manos, pra ver se alguém acha um desses servos em algum país, já que eles estão desaparecidos. Bom, espero que vocês gostem, e vambora. Vamos começar por um 3 estrelas, e um 3 estrelas limitado, que por acaso a gente já falou aqui. Me refiro a ninguém mais, ninguém menos, do que Mori Nagayoshi. O Mori é um ótimo servo, 3 estrelas, da classe Berserker. E mesmo tendo só essa raridade, né, 3 estrelas, o cara consegue dar uns danos críticos. Maluco, você não tá nem ligado forte demais. Tem muito vídeo no YouTube, aliás, mostrando esse potencial de dano dele, principalmente com o Xengong. Inclusive, a gente já tem um vídeo de análise com ele, hein? Se quiser saber mais a fundo, vai tá o cardzinho aí. E mano, sendo um Berserker bom assim, é de se esperar que ele apareça em vários banners, pra várias pessoas conseguirem ele. Principalmente sendo dessa raridade. Mas, não foi o caso da DW, né? Não foi o que ela pensou. O menino Mori só apareceu em dois banners. Que é o Guda Guda final, né? O banner normal. E depois o Rerun. E depois, ó, sumiu. Eu não tenho certeza se o cara apareceu em outras Lucky Bags, mas mesmo se apareceu ainda é complicado pra ele. Porque, primeiro, não é todo mundo que bota, que gasta dinheiro no jogo. Eu diria até que a minoria. E mesmo se ele apareceu em outro Lucky Bag, não é sempre que você vai ganhar ele. Então, isso deixa ele bem raro. E até piora a classificação dele em relação a outros 3 estrelas. Porque outros você conseguiria MP5 facilmente, né? Os que não são limitado. Mas ele não. Você, sei lá, conseguiria MP3, talvez até 2. E ele merece ficar disponível pras outras pessoas. Deixa eu ver. Se fosse pra melhorar a situação dele, eu acho que eu deixaria ele gratuito. Mesmo que isso, talvez, abaixaria um pouco os lucros da empresa. Isso já aconteceu antes no jogo. Tipo, o Arjun e o Karna, se eu não me engano, eles eram limitados só de ano novo. Mas depois de um tempo, eles ficaram gratuitos. Mas se fosse pra colocar ele em algum banner... Deixa eu ver. Eu acho que eu criaria um banner com todos os Guda Gudas, né? Aí ficaria por algum tempo esse banner. Ou também, se for pra ficar bem louco, eu criaria um banner... Deixa eu ver. Só com Berserkers 3 estrelas. Eu não tenho certeza se são tantos servos Berserkers assim, né? 3 estrelas pra criar um banner. Mas eu ainda acho válido. Mesmo que talvez pouca gente rodasse nesse banner. Ou também um banner só com servos 3 estrelas limitados. Que também são raros assim como o Nagayoshi. E assim já traria o meu mano de volta à vida pra ele respirar um pouco de ar fresco, né? E assim mais pessoas conseguirem ele. Enfim, vambora pro próximo. Ok, esse aqui a gente tem um empate. Porque todas as vezes que esses servos apareceram, eles apareceram juntos. Que são a Arthur e a Archer, né? A Summer. A Kyohim Lancer. E a Anne Bonny Summer. Todos esses servos aqui são de verão, né? Claro. E elas só apareceram nos banners do Summer de 2018. Que eu acho que foi o primeiro Summer que teve. Então faz muito tempo. Então elas só apareceram no banner 1 e depois no rerun. E depois de um tempo elas foram aparecer em um banner de 14 milhões de download. Opa, King Dead são aqui. E a Arthur e a Archer realmente apareceu no banner de 14 milhões. Já a Kyohim Lancer e a Anne Bonny. Elas apareceram no banner de 13 milhões. Isso aí. Isso no JP. Porque eu acho que no NA eles trocaram pra Nero Bride. Bom, dessa informação eu não tenho certeza. Cara, só por serem servos de verão. E ainda mais eu acho que o primeiro verão que teve. Então elas naturalmente são muito raras. Acho que o NA até deu uma ajudada. Porque eu lembro que um pouco antes que o Summer 3 lançou. Eles colocaram um banner com a Arthur e a Archer. Então melhorou só um pouco a acessibilidade dela. Bom, de gameplay, eu não conheço da Kyohim Lancer e da Anne Bonny. Mas eu quero destacar aqui a Arthur e a Archer. Que eu tenho ela, né? E mano, ela é bem boa. Essa Arthur é uma Archer ST com duas cartas de artes e um NP artes. Então cara, ela lupa que é uma beleza. Mesmo sem a Castura. Porque eu já consegui lupar, né? Antes com ela. Ela é uma ótima Archer que vai te ajudar a lutar naquelas quests que tem só um inimigo que é Saber. Então é válido trazer ela pro jogo. Como eu disse, a Kyohim e a Anne Bonny eu não sei, não conheço. Mas as pessoas podem querer colecionar elas. Já que elas são antigas. Ah, são personagens antigas de verão. Então já vou garantir na minha conta, tá ligado? Bom, então vamos salvar elas. Eu criaria um banner com os Summers mais antigos. Um e já vindo junto com dois. Aí ficaria por aí. Poderia até ser só uma semaninha mesmo. Só pras pessoas terem chance de conseguir esses servos. E eu já aproveitando, incluiria o Summers 1 naqueles Main Terludes. Pra você ali comprar com os 5 Higher Prisms. E já daria até a chance de pessoas mais novas no jogo conhecerem esse Summers que é muito antigo. E é um Summers realmente bom. Eu gosto dele. E aí já viria com os banners que teve na época, né? Com a Artura Archer, a Kyohim Lancer e a Anne Bonny Summers. E aí já ajudaria na acessibilidade delas. É isso aí. Enfim, vambora pro próximo. Ok, esse próximo é um servo que eu gosto, hein, mano. Eu tentei ir nele as vezes que ele apareceu. E infelizmente não consegui. Estou falando de um Lost Belt King. E não é o Ardena Alter. É o Ivan, o Terrível. Cara, eu até gravei pro canal um vídeo de eu sumonando nele. Mas ele foi muito... Terrível comigo. Bom, Lost Belt Kings são raros sim. E no caso do Ivan, ele apareceu no lançamento de Anastasia. E depois ele foi aparecer em um Thanksgiving, que foi do ano passado, que teve no NA. Mas se for falar pro JP, o Ivan, ele reapareceu em um banner que tava comemorando um evento do Japão. Mas esses banners não vêm pro NA, então não conta. Ele aparece até que frequentemente em Lucky Bag. Mas, é, complicado, né? E ele é um servo realmente bom. É um Rider AoE de Buster, que consegue dar estrela por turno. Ele aumenta bastante o dano de Buster dele. E eu acho que a característica principal do bicho é tirar os buffs do inimigo e dar Invincible pra si mesmo. Ou acho que é pro time... não lembro agora. Concluindo, o cara é muito bom e com certeza tem que voltar e ir pra vida. Vamos criar algum banner aqui. Eu faria o seguinte, eu criaria um Summon que traria todos os Lost Belt King. Sim. Mas aí seria rotativo, né? E... ali umas duas semanas. Já que os caras gostam de deixar raro que essa única chance seja duas semanas ali. Aí viria desde o Lost Belt 1 até o 6 ali. E se isso acontecesse, meu Deus! Muita gente ia jogar. Porque Lost Belt King realmente é muito bom, né, velho? O Ivan aqui eu acabei de falar. A Skad, que eu não preciso nem dizer. O Xihangji, que é um ótimo ruler de crítico. Meu querido Arjuna Alter. Arjuninha. E a Morgan ali também. Meu Deus, os Quarts ficam doido. Mas se for pra criar um segundo banner. Um banner só com ele mesmo. Tranquilinho ali. Uma semaninha daria pros players. E... tá feito. Já ajudamos aqui o Ivan. Agora vamos pro próximo. Indo de uns 5 estrelas pra um 4. E esse aqui é bem conhecido por ser raro, hein, velho? Espero que vocês saibam de quem estou falando. Me refiro a Asagami Fujino. É o seguinte com a Fujino. Se não fosse um negócio que aconteceu esse ano. Ela ainda seria a serva mais rara do jogo. Por quê? Antes, ela só tinha aparecido no banner de rerun do evento de Kara no Kyokai. E depois disso, ela sumiu. Sumiu. Ninguém nunca mais viu ela. Até que ela, esse ano, apareceu no banner de rerun do Summer 5. E acho que antes tinham trago ela só uma vez em algum lucky bag. E o JP aí tentando trazer ela de volta à vida. Mesmo sendo um banner recente, ainda assim ela só apareceu em dois. Então, dê mais chances do povo conseguir ela. Mas em jogo, ela é uma Archer ST 4 estrelas, focada em Buster. Que tem uma skill bem única que ignora defesa. E também é uma Ignore Evade. Ela tem uma boa sobrevivência, já que ela tem Guts e ainda Damage Taken e aumentar a defesa. Mas, pra mim, acho que tem opções melhores. Mesmo assim, ela é um servo bem legal de usar. Ela tem animações de ataque bem legais que fazem jus ao lore dela. E, pelo menos pra mim, a animação de NP da Asagami é bem legal. Então, sim, vale trazer ela de volta. Deixa eu ver. Pra banner, eu faria até que o óbvio, eu traria o evento dela de volta. Em um main interlude. Dizem que a história desse evento é bem legal. Então, valia a pena. E também já traria os banners de volta, né? Mas, um segundo... Eu não sei, porque ela é bem limitada em termos de onde pode aparecer, tá ligado? Melhor dizendo, um lugar que ela faça sentido aparecer. Mas, não sei. Eu acho que eu só faria um sumo mesmo trazendo os personagens de KNK em FGO. Que são a Chik Saber e ela. Eu acho que são só esses. Aí, eu traria eles de volta. Ali por uma semana. É. Você acha que esse é o fundo do poço? Não, não é, não. Tem gente pior do que ela que ainda vai aparecer nesse vídeo. Então, fica ligado aí. Agora, vamos de um personagem 4 estrelas pra um 5. Que eu gosto muito. Que eu gosto tanto que é o meu personagem favorito. Que vocês já devem ter percebido que eu mencionei nesse vídeo que é ninguém mais, ninguém menos que o Arjuna Alter. O meu mano Arjuna Alter, infelizmente, tá nesse vídeo e nessa lista. Sendo bruto e direto, o cara só aparece em um banner gratuito. Ele só apareceu em um banner gratuito e depois encheram pra ele aparecer em só banner pago. Nossa, isso me deixa doido, mano. Ele é um Lost Belt King, então é um pouco entendível ele ser raro, mas não desse nível. Os caras tão falando na cara dura. Ah, cê quer ele? É, só vai pagar, fi. Só vai conseguir ele se pagar. Isso é tão desgraçado, mano. Não só porque eu gosto dele, mas também porque ele é um servo muito bom. Se você quiser conhecer mais a fundo, vai tá aparecendo aí o Card, que eu analisei ele em vídeo. E eu, inclusive, citei essa característica dele ser raro nesse vídeo. Mas se você quiser que eu fale por que ele deve voltar em termos de gameplay, eu vou te lembrar aqui por que ele é top. Vou até tentar ser breve sobre isso. O Arjuna Alter é um servo que consegue aumentar o ataque dele e aumentar o dano contra personagens com debuff. O que é um ótimo nicho, que você consegue dar só aplicando debuff em alguém. Também é um Berserga que consegue dar uns críticos muito grandes nas cartas de Buster. Já que ele tem uma skill que aumenta o Gator só pra essas cartas. O que combina com o deck dele, que são três cartas de Buster. Repetir muito carta aí, Buster, mas não faz. E juntando tudo isso, o NP dele é AOE, que abaixa a resistência a Buster. Ativando antes do dano. Mas esse dano é alto, mas ainda não é atualizado. Os 400%. Que ele precisa de Rank Up, que vai ser importante pra parte dos banners. E vambora. Summons que eu faria pra ele aparecer. Bom, seria o mesmo do Ivan, né? Aquele Summon com os Lost Belt Kings. E já que ele precisa de Rank Up no NP, dê o bendito Rank Up. E aí já aproveita isso e faça um Summon com ele. Aí o banner é assim, campanha de Rank Ups número não sei quanto. Aí tá lá o Arjuna Alter em Rate Up. Amém. E eu também traria ele no banner do Rerun do Natal mais recente, que é o do Karna. E ele tá na história desse evento, inclusive ele aparece no trailer dele. Então, quando tem banner de algum evento de Rerun, eles colocam normalmente personagens que apareceram na história. Que, claro, não estavam no Summon original na primeira vez. Então, meus amigos, pra aumentar aqui as chances dele voltar pro jogo, foi feito no JP uma pesquisa de quais servos você quer que volte pro jogo, né? Em Rate Up. Não foi só isso, né? Teve mais pesquisas além dessas. Mas, nessa aqui, o Arjuna Alter tava em segundo lugar. Então, cara, acho muito provável ele voltar em breve, cara. E quando ele voltar, a minha conta vai ter uns 5 mil quartis. Do tanto que eu vou guardar pra ter ele. Bom, agora vamos pro último e o mais ferrado daqui. E o nome da pessoa é Miu. Uma serva, 4 estrelas, Caster. A Miu é triste, cara. A Miu é triste. Ela só apareceu no banner de Rerun do evento do Prisma Elia. Uma vez só. E depois, ó, já era. Nunca mais se viu. Nunca mais. Só no quinto aniversário, bastante tempo depois, que ela foi aparecer em um Lucky Bag. E depois, ela apareceu em outro Lucky Bag. Então, ainda é ruim. Diferente do Arjuna Alter, que os dois apareceram em um só banner gratuito. Ela não apareceu tanto em Lucky Bag. Só duas vezes. Então, cara, ela é rara demais. Mas, se for justificar em gameplay pra ela voltar. Ela é, na verdade, bem ruim. A Miu é uma Caster de suporte. Só que, esse suporte não é forte. Até rimou. Mas, também pode ser a mesma questão. Daquelas primeiras servas de Summer que eu falei. Porque, alguém pode querer colecionar. Até porque, ela que aparece no anime, né? De Prisma Elia. Então, tem até uma certa... Um certo gosto aí. Várias pessoas devem gostar dela. Então, que a Miu apareça em algum banner. E, de novo. Como, nossa, esse vídeo teve bastante disso. Eu colocaria o Prisma Elia, o evento. Um momenter Ludge. Pra você comprar. Aí, trazia a Bendita de volta em algum banner. Só que... Esse aqui seria diferente. Porque, eu colocaria ela, na verdade, em Friend Points. Pra você conseguir pegar ela em Friend Points. Igual o que fizeram com Arthur e a Lily. A Saber. Só que essa é uma offer, né? Colocando ela nesse Summon. Já aumentaria ali o valor dos Friend Points. Tipo, a ficar... Ficar mais Stonks rodar. E, assim, teríamos 3 Servos 4 Estrelas. Se eu não me engano. No Friend Points. E aí, a Miu já ficava um pouco mais acessível. E, companheiros. É isso. Esses são os Servos que precisam voltar à vida aí. Esses são os Servos que eu trouxe pra vocês. Eu tive que cortar alguns. Porque esse vídeo tá ficando bem longo. Mas isso até já dá uma abertura pra uma parte 2, hein? E, se tiver mesmo. Vocês podem até me ajudar. E colocar aí no comentário. Algum Servo que você lembra. Que faz tempo que não aparece. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem legal de fazer. Eu gostei. E, deixa o like aí, beleza? Se inscreve. E compartilha pra um amigo. Como eu falei no começo. King vai ficando por aqui. E, até mais povo!